Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira, dia trinta de novembro, a igreja celebra hoje a festa de Santo André, apóstolo e Marte. Vamos refletir o evangelho de hoje, que se encontra em São Mateus capítulo quatro, versículos de dezoito a vinte e dois, e diz assim, naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus o chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, hoje é dia, irmãos e irmãs de Santo André, apóstolo e Marte, irmão de São Pedro, André, um dos principais apóstolos do grupo dos doze apóstolos de Jesus. Nós ouvimos aqui o relato de São Mateus, mas lá no relato de São João diz que André era discípulo de João Batista e que ouviu João Batista dizer, não é? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim ele foi seguir Jesus e apresentou Pedro a Jesus. E aí a gente vê que bonito isso, né? Se a gente for bastante realista, São Pedro foi maior que Santo André, mais famoso que Santo André, não é? Mas quem levou Pedro até Jesus foi André. Por isso na nossa vida nós temos que pedir sempre ao Senhor que não nos falte um André na nossa vida, né? Que nos leve até o Senhor. E nós também tomarmos posse que somos convidados nós a sermos o André na vida dos outros, que leva o outro até Jesus. E nós ouvimos aqui então o relato, eles são pescadores. E é interessante a gente notar aqui, talvez um pequeno detalhe, né? Diz que André e Pedro estão lançando as redes. Depois Jesus encontra Tiago e João que estão consertando redes. É a diversidade dos carismas, dos ministérios na igreja. A igreja precisa de quem lança redes, né? De quem atua, de quem evangeliza, mas também precisa daquele que conserta as redes, aquele que reza, aquele que estrutura as coisas, né? E a nossa vida cristã, nossa vida nesse mundo aqui também tem que ter esse dinamismo. O momento de ir, o momento de ficar, o momento de fazer, o momento de consertar. E Santo André derramou o seu sangue junto com todos os outros apóstolos, derramou o seu sangue por amor a Cristo e foi ele, como disse Jesus, me segue, eu farei de vós pescadores de homens. E é isso que Jesus convida você e eu hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, seguir o Senhor para sermos pescadores de homens, tirar do mar do mundo, do mar da perdição, do mar da desesperança, tantas pessoas, pescá-los para Cristo e colocar na barca de Pedro, que é a igreja, que é o lugar seguro no qual a gente navega rumo a nossa salvação. E Santo André hoje interceda por mim e por você para que a gente não tenha medo da cruz, da perseguição, daquilo que nos custa para sermos discípulos de Jesus, mas na certeza de que vale a pena e que dentro de você e de mim tem um André, tem um pescador de homens, uma pescadora de homens e Deus que Jesus quer ir discipulando, fazendo crescer, para que a gente faça nesse mundo o mesmo bem que os apóstolos todos fizeram e que Deus também tem reservado para você não só a graça de fazer, mas para todos nós, Deus tem reservado a graça de sermos como Jesus foi, como os apóstolos foram. Acredito que nenhum de nós vai precisar derramar o sangue, o martírio, mas que Santo André nos ajude no martírio da fidelidade de cada dia. Com certeza vale a pena seguir Jesus, deixar as redes e ir com ele. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.